e fala pessoal tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo aqui no criatório leandro e hoje a gente vai ensinar como fazer a montagem dos bebedou pendular olha aí turma já montamos 14 agora vou ensinar aqui para vocês como é que vocês vão fazer a montagem também é logo adiante pessoal que esse puleto vai sair daqui certo ele só tá aqui por enquanto que o lugar dele o círculo é lá naquela parede mas tá o círculo lá para receber as pintinhas a gente tá fazendo a montagem logo de todos os bebedou turma olha aí o tanto são um total de 16 bebedou certo que são para 1.600 galinhas 1.600 galinhas um bebedou para cada 100 galinhas tá certo é o resiste tá fechado tem alguns que tá seco por conta que a gente tava furando vou logo ensinar aqui para vocês o procedimento da encanação pessoal primeiro o cano passei a rede do cano né tem que ser ou colado na linha desse jeito aí ó ou lá na tela certo colado na tela justamente da tela que não entra o sol durante a tarde se fosse naquela outra tela ali não prestava que o sol ia bater tá certo então tem que ser ou na tela ou aqui na linha então aqui tem um resisto né qualquer coisa de algum problema nos bebedou a gente desliga igual tá desligado agora que a gente tá montando então é porque aqui tem que ser ou na linha ou na tela pessoal por conta das galinhas não subir que se você botar eles aqui ó tipo meia altura ou no meio ou em qualquer canto as galinhas vai subir vai quebrar a encanação no outro dia você vai chegar o galpão tá alagado de água então olha aí ó esse cano aí pessoal é o de 25 mas o de 20 também dá certo eu tenho ele de 20 no outro galpão mas isso aqui é o cano de 25 olha aí muito simples para você fazer esse procedimento aí eu colei ele então vou agora montar aqui outro bebedou para vocês ver olha aí olha aí tudo montado então bora aqui toma ó isso aqui que é o do canto lá vai mostrar para vocês onde a gente é que a fez mostrar logo aqui ó ó ó e óbvio só a gente aferrou furo aqui no cano é com a furadeira certo e a gente vai encatar esse negocinho aqui ó vou mostrar aqui para vocês que ajustamento para a mangueira enganchar nele vamos lá fazer a montagem do bebedor pessoal primeira montagem, o cano ele vem desmontado do bebedor, você vai colocar o ferrinho, aqui nos furinhos menor, pode olhar que os furos de baixo é maior você vai colocar nos de menor em cima então muito simples vamos aqui, colocar esse ferrinho olha aí, já coloquei aqui agora a gente vem para esse de baixo você vai colocar aqui muito simples vai bater aqui bateu aí agora você vem com esse negocinho aqui, o pinzinho o pinzinho vai entrar aqui, você vai bater também olha aí já coloquei o pinzinho muito simples, já está montado o bebedor pendular é o tamborzinho então vamos trocar agora olha aí, o engato lá de cima você só se revir frouxo aqui você só vai aqui a regulagem para descer menos água e mais água conforme você está lá você vai regulando aqui ou para cima ou para baixo pronto, aqui já está no jeito muito simples agora vamos pegar a mangueira vamos casar aqui a ponta dela olha aí pessoal muito simples fazer a montagem do bebedor pendular olha aí mangueira essa mangueira você vai colocar aqui em cima pronto colocado aqui agora vamos colocar do outro lado que é justamente esse que vai para o cano olha aí pessoal muito simples vamos colocar agora pessoal esse meu aqui ele vem com essa borrachinha para você colocar para não vazar água tem uns que não vem esse aqui vem então essa borrachinha vem para cá ó justamente para não ficar vazando água o bebedor então vamos colocar agora a cordinha né limpir a cordazinha olha aí muito simples olha aí a cordazinha você vai aqui esse ganchinho é para calibrar ali a altura eu vou ensinar também para vocês o passo a passo certo então olha aí aqui vamos colocar a cordinha logo olha aí turma coloquei a cordazinha só em dois ó aí agora ela vem a pontinha menor e vai colocar justamente aqui em cima colocou aqui aí vai voltar de novo a cordinha vai passar para o outro buraquinho que está desocupado passou agora só dá um nó na pontinha da corda certo eu gosto de dar dois nozinhos para ficar mais seguro para não ter perigo de sair olha aí vamos agora lá fazer a montagem olha aí turma agora a gente vai colocar no canto olha aí olha aí turma agora vamos só colocar aqui no canto muito simples colocou aqui uma peça cola certo eu não coloco cola pessoal empurrou bem aqui ó e abutou em cima pronto aí agora amarrei a cordinha já que a cordinha é o que vai calibrar aqui a altura do bebedor olha aqui muito simples para você enxalar o bebedor você coloca aqui no ganchinho agora aqui a gente calibra a altura como é que calibra a altura muito simples para vocês virem vocês vão colocar a cordinha lá igual eu mostrei vai passar essa grande vem entrando nessa aqui e saindo nessa aqui do meio aí passa aqui embaixo no bebedorzinho e sobe aí dá aqui um nozinho aí aqui para levantar ó ó o bebedor fica na altura que você quer para baixar muito simples é só fazendo aqui a altura razoável aí olha aí turma vocês viram a altura aí aqui você vai colocar a bordinha a coisinha aqui dentro a mangueira não desceu algo ainda por quê? porque está desligado o resistor lá a gente vai ligar agora para vocês turma acabamos de ligar aqui ó o resistor ó já está rindo a água ó olha aí olha aí aí quando encher essa borda justamente igual aquilo ó ó ela vai parar ó com o piso ó parou ó aí a galinha vai bebendo vai enchendo igual uma boia né normalmente igual uma boia muito simples ó aquilo lá está enchendo o primeiro lá que a gente acabou de montar ó está enchendo você só vai colocar a mangueirinha aqui dentro ó muito simples ó olha aí turma tudo funcionando agora só está faltando instalar mais um lá no final que são 16 no total então turma espero que vocês tenham gostado desse vídeo fazendo a montagem aqui do do bebedor pedular leandro qual é a marca melhor pessoal em termos de marca é tem várias boas eu gosto de comprar ou com canuzinho aqui bem pequenininho igual isso aqui ó tem uns que é com canão grande eu não sei nem o nome da marca nem se eu soubesse eu também não ia dizer que não presta e um o plástico dele você vê que é um plástico velho meio ressecado então não gosto dele eu prefiro esse aqui e esses aqui eu compro vários pessoal para ficar guardado que é justamente para fazer a manutenção nos bebedor velho ó pessoal desses aqui eu compro vários esse aqui é o melhor que tem da Gast essa marca compra muito para ficar sempre trocando no outro galpão tem uns velho aqui que nem nem presta mais ó passa aqui para vocês não até aqui ó olha aí ó isso aqui já foi tirado do galpão que não não está prestando mais isso aqui também não está mais então já foi repor já repor novos novos né então é isso para que você gostar e gostar desse vídeo e se você quer aprender mais sobre a agricultura venha participar do nosso curso de manejo para galinhas poiseiro curso online onde vamos iniciar uma turma agora dia 27 de novembro justamente no dia que a gente vai alojar 1.600 petias poiseira aqui nesse galpão então manda mensagem para a gente curso online curso que custa apenas 100 reais onde eu vou lhe ensinar tudo que eu sei então valeu turma um forte abraço manda mensagem que eu vou lhe atender eu vou lhe atender eu vou lhe atender